E aí galera, voltamos com mais um vídeo pra vocês nesse canal, como vocês já sabem, eu e a Bruna, a gente tá aqui na África do Sul, fazendo parte de um projeto com o pessoal da Let's Bora, viemos com um grupo de intercâmbio e já deu uns 10 dias, uma semana pra mais que a gente tá aqui, né? Tenho. Tá gostando, Bruna? Eu tô amando, como sempre, a África do Sul não decepciona, gostei muito da experiência, a gente tá tendo uma experiência diferente, apesar de a gente já ter vindo aqui uma vez, agora é muito mais completa, a gente tá ficando mais tempo em Camp Town, Então eu tô realmente gostando muito. A gente veio de avião pra cá, óbvio, né? Eu e a Bruna, a gente tava pensando em situações inusitadas que aconteceram com a gente durante viagens em avião. Então a gente resolveu trazer esse vídeo pra vocês aqui no canal, foi no voo de São Paulo pra cá, né? Que pediram um médico, perguntaram se teria algum médico dentro do avião e duas pessoas levantaram a mão e uma mulher, ela tava com pressão baixa, Então as pessoas foram lá socorrer ela, acudir ela e eu e a Bruna pensamos, cara, esse tipo de coisa acontece, a gente tem umas histórias bem doidas, então a gente vai trazer aqui nesse vídeo pra vocês. Nessas situações de voos, vai do mais simples até o mais nojento até que a gente vai contar pra vocês. Mais uma que eu lembro é quando eu tava voltando dos Estados Unidos a primeira vez que eu fiz um intercâmbio e tinha uma mulher sentada do meu lado, a gente ficou conversando em inglês, basicamente o voo todo, qualquer coisa que precisava falar, ela falava em inglês e eu respondia em inglês e aí quando chegou no Brasil, vieram oferecer o café da manhã pra gente, ela respondeu em português, eu respondi em português também, a gente se olhou, ela era brasileira. E eu falava, você também, nossa, achei que você era, porque eu tava fazendo intercâmbio, né? Então, tava com um estilo diferente e tal, a mulher achou que eu não era do Brasil e eu também nem pensei que ela era. E outra vez também, quando eu tava indo pros Estados Unidos, também bem novinha, tinha um cabeleireiro sentado do meu lado e o cara dormiu, gente, ele capotou em cima de mim e ele ficou roncando em mim, o voo inteiro, eu empurrava ele, o cara levantava de novo e caía de novo em cima de mim, ele era de São Paulo, bem gente boa, mas o voo inteiro, o cara ficou assim mesmo, o voo todo. E eu falei, mano, sem noção, não, tipo, não é nem sem noção, mas uma situação desconfortável, né? Porque eu falei assim, moço, por favor, né? E ele, enfim, me usou de almofada. Rodei gritar aqui. Eu fiquei meio brava, mas não tinha muito o que fazer, o cara voltava a dormir, roncava e se apoiava em mim. Aí teve uma inusitada também, né? Do casal. Foi um casal gringo, não sei de onde eles eram, nem lembro se você tava falando inglês ou espanhol, acho que nem inglês, não era? É, eu não sei, mas sempre tem isso, gente, do povo ficar insatisfeito com o assento, né, Bruna? O nosso, normalmente a gente tá no último grupo pra entrar no avião, normalmente a gente tá lá no fundo, perto do banheiro, jogada lá no fundo, mas a gente aceita, porque vai pagar mais caro, não vai pagar mais caro, né? Então é o que tem, a gente meio que é conformado com isso. Mas o povo não é conformado, não. Eles tentam até o último segundo conseguir um assento melhor lá na hora, na base do grito, do choro, do desespero, da história triste. Então esse casal aí, a gente riu muito bem na situação. Sim, esse aí foi engraçado porque tem bastante companhia aérea que você tem que pagar pelo assento melhor, e às vezes, mesmo você tá viajando com pessoas, tipo, tô viajando com a Camila, minha irmã, mesmo assim eles colocam você lá no canto e a sua irmã lá do outro lado. Então acho que aconteceu isso com eles, eles estavam no assento, bem pra trás da gente, mas eles estavam juntos, não? Não, ele tava sentado no meio, atrás da gente, a mulher tava lá no fundo, jogado lá no fundo. Coitada, é verdade. A mulher tava lá no fundo e ele tava um pouco mais pra frente. A gente já tava pra trás, a gente já tava mais pra trás ainda que a gente. Exato. E aí chega um cara falando com o comissário de bordo, perguntando se tinha como ele sentar mais pra frente com a esposa dele, porque eles estavam separados e eles queriam sentar juntos. E o cara falou... O comissário de bordo, ele era super debochado. Eu acho que ele era debochado mesmo. Ele falou, ah, tá mais pra frente, tipo, primeira classe, executiva? Vocês querem sentar na primeira classe, é isso? É, desse jeito, gente. Aí ele, sim, por favor. E eu fiquei chocada, porque eu falei, caralho, o cara vai conseguir a primeira classe ali, ó, só chorar um pouco e conseguir a primeira classe. Ah, você quer sentar na primeira classe? Eu falei, sim, se for possível dele, não tem como. Foi assim, na lata. Puro deboche, gente. Ele falou, não tem como, ela é lá pra frente, o outro 500, né? E o cara ficou, tipo, tá, então você pode fazer alguma coisa pra gente sentar junto? Aí o cara voltou, depois de um tempo, com a solução dele, que era sentar os dois juntos mais pra trás ainda do que eles estavam. E aí ele falou, né, tipo, ah, você pergunta aí pra sua esposa se vocês vão querer sentar juntos lá atrás. Aí, gente, foi aí que você vê que o amor dura pouco, entendeu? Que eles queriam sentar juntos, era esse o problema. A gente tá separado, a gente quer sentar juntos lá na frente. Na hora que o comissário de bordo falou, ó, tem lugar lá pra trás pra vocês dois juntos, a mulher falou, não, eu vou ficar só assim aqui mesmo. Fica você aí que eu fico aqui, eu tô nem empanada. Cada um por si. Cada um por si, gente. Eles não quiseram pegar juntos lá pra trás. Eles queriam juntos e unidos lá na primeira classe. O amor vence tudo. Menos aí, no assento do avião. E uma das histórias mais nojentas que a gente tem é quando a gente fez uma viagem com a nossa mãe, a Camila, a nossa mãe, pra Buenos Aires. A gente tava voltando de Buenos Aires pra São Paulo e um cara vomitou. Ele tomou muito vinho, né, na época. A Camila tava sentada separada da gente, tava sentada e minha mãe juntas e a Camila do outro lado do voo. E o cara vomitou bem antes de chegar no aeroporto de São Paulo. Gente, foi o pior cheiro que eu já senti na minha vida. O pior. Eu comecei a querer passar mal também. Tava todo mundo tentando passar mal junto. Tentando, né? Tentando evitar não passar mal. Tava tudo... E o cara, coitado, era um senhor que tomou muito vinho e não conseguiu segurar, vomitou. E quase fez o voo inteiro vomitar junto com ele. Gente, essa foi uma das piores de todas, realmente, assim... Que ranço desse homem, sinceramente. Foi a mais. E não foi a única que a gente teve com bebida. Uma vindo pra África do Sul, que também foi o que deu o nosso estalo pra contar essas histórias no canal. Foi a primeira vez que a gente veio pra África do Sul. Tava eu e a Bruna. Aí, nos assentos do meio, eram três pessoas. E acho que eram da Angola, não era? Era da Angola. Acho que eram... É, eles falavam português. E aí, tinha uma mulher lá, que era desse trio aí, que tava pedindo vinho e mais vinho e mais vinho. Porque, às vezes, dependendo da companhia aérea, eles oferecem bebidas alcoólicas dentro do voo, né? E esse daí era de graça, você não precisava pagar mais. E a mulher chapando de vinho, gente. Mas eles começaram a fazer um monte de barulho lá dentro, né? Tava gritando, tipo, micareta dentro do voo. E os pessoal incomodados, né? Eu tava olhando assim, tipo, gente, que papapá é esse? De repente, gente, foi o caos dentro do avião. A mulher desmaiou, mas de bêbada, assim, né? E aí, eles chamaram de novo um médico, veio todo... Não é tripulação, tripulação, tripulação. Vieram ajudar a mulher. Brasil, juro. Pegaram o pé da mulher de um lado, o braço dela do outro. E ela saiu igual a balança caixão do assento dela. Os amigos gritando, falando que ela tava desmaiada, que ela tava passando mal. Eu e a Bruna olhando assim, desesperada, tipo... Porque esse caos no voo, dá um medo, né? Você fala, mano, vai que, sei lá, precisa voltar, baixar o avião. Vai que a mulher morra aqui, vai ter um corpo junto com a gente. Eu fiquei bem assustada, porque tava desesperadora a situação. Ela não acordava, o pessoal batia na cara dela, assim... Não sei se era a amiga dela que batia na cara dela. Mas o pessoal batia na cara dela, ela não respondia de jeito nenhum. Ela tava realmente desmaiada. Virando o olho lá. Virando o olho. E a amiga dela gritava tanto, mas tanto. E eu fiquei imaginando, gente, se acontecesse isso comigo ou com a Camila, eu ia ficar desesperada também. Foi horrível. E ela gritava tanto, que eu fiquei, gente, meu Deus, aconteceu uma coisa muito grave. E aí chegou um médico, né? Pediram um médico de novo. Chegou lá pra ajudar. A sorte é que sempre tem um médico no avião, né? Graças a Deus, sempre tem um médico no avião. Aí chegou o cara pra ajudar. O cara diagnosticou, né? Ele falou, bebeu demais. E voltou pra falar com ela. Ela toma uma bosta de água pra passar o álcool e tal. E ela meio que com a cara, tipo, ai meu Deus, bebe demais. Depois de um tempo, né? Porque ela tava desmaiada por bastante tempo. E o melhor dessa história foi um cara sentado na nossa frente brasileiro, gente. Eles são sempre os melhores no povo, né? Tudo isso acontecendo, pau comendo lá. Daí tinha um cara na nossa frente tentando puxar papo com a gente. Tipo assim, nossa, que vexame, hein? Que vergonha. E o povo falava português também dele. Sabe o que é isso, né? E eu com a Bruna assim olhando por ele. Tipo, meu Deus, o que é isso dele? Encheu o cu de cachaça aqui no voo. Não aguentou e agora tá fazendo isso aí. E eu com a Bruna assim, tipo... Meu Deus do céu. Uma situação, gente. Um barraco completo, total. Pior que essas duas situações foram que eu peguei trauma de bebê em voo. Às vezes eu quero ver se é um vinho, assim, só pra comemorar que eu tô indo pra algum lugar. E eu não tomo. Às vezes eu tomo, mas eu normalmente não tomo. Porque eu fico com medo de... Eu tô sozinha, sei lá, e acontece alguma coisa. Bate ruim lá, bate errado. Porque falam que assim como eu falei pra vocês no mochilão da América do Sul aí, que a bebida e a altitude não funciona. A bebida junto com o voo, o pessoal fala que bate mais rápido também. Porque você tá lá nas alturas, numa pressão diferente. Entendeu? Então se você tiver pressão baixa, principalmente, ou não aguenta muito beber, não beba, porque você vai passar vergonha. A gente já viu várias situações dessas. Do povo ficar mais altinho e tal. Mas de vomitar e desmaiar, essas duas foram a mais, assim. Foi horrível. Outra coisa também que eu não gosto de bebida é que você tem que ficar levantando pra ir pro banheiro, né? E eu evito ao máximo ir pro banheiro em voo, gente. Eu odeio. Se eu puder segurar a viagem toda, eu seguro, porque não é agradável. Primeiro que o banheiro é desse tamanho, né? Tipo, não é uma situação muito... Ai, que confortável fazer gente aqui. Não é. E normalmente também, se você tá na janela ou no meio, assim, você tem que passar por cima da pessoa, ficar levantando. Eu odeio quando eu tô no corredor. O povo quer ficar indo pro banheiro toda hora. Já peguei voo, que a mulher levantou 200 vezes pra ir pro banheiro. Você fica assim, meu Deus, que inferno. Então, a gente evita. E aí, a gente tem uma história engraçada da minha mãe, que passou uma turbulência no banheiro. A minha mãe, ela tava falando... Pra onde ela tava indo? Não sei. Tava num voo. Não sabemos onde tava. Mas a tripulação falava em inglês. E falaram pra ela, senhora, você tem que voltar pro seu assento, porque vai ter turbulência. E ela já tava em pé pro banheiro, na fila, né? Ela tava na fila, só tinha que entrar no banheiro. E ela entendeu. Volte pro seu assento. Mas ela não entendeu que era por causa da turbulência. E ela falou... Entendeu o que que tá acontecendo. Simplesmente, ela falou, vou fazer xixi rapidinho, aí eu volto pro meu assento. E ela falou que o cara que saiu do banheiro, tava perto dela, falou, ah, tem que voltar pro assento. Ela falou assim, já sei, tem que voltar pro assento. Mas ela não entendeu o que seria uma turbulência, gente. Ela falou, coitada, ficou com o dono, tava contando. Até porque a minha mãe, coitada, ela tem medo dessas coisas, né? De voo e tal. Tem, eu meio ansiosa, sim. Aí ela entrou no banheiro, foi fazer xixi. No meio do xixi, lá, gente, começou a tremer tudo. Vocês sabem que turbulência treme, assim, até a água, né? E ela falou que foi das fortes. Ela falou que ela ficava segurando assim, ah! Falou que ela falhou o banheiro inteiro, beijando, tá lá, ela gritando, ah! E aí ela não sabia o que tá acontecendo. Depois ela percebeu, né, que ela era turbulência, mas ela achou que o fim dela seria ali mesmo, no banheiro. Humilhada, mijada, entendeu? E ela falou, cara, eu escutei o pessoal falando a movimentação lá, mas eu achei que dava tempo de ir pro banheiro. Ela não sabia que era uma turbulência. Turbulência. Então, assim, gente, fiquem atentos à turbulência também. E com o cinto, né? Teve gente que eu vi já que teve uma turbulência tão forte que tava sem cinto dormindo que quase voou do assento. É perigoso mesmo. Papai. Papai. É aquela história que a gente ia pegar e achar também. A próxima história agora, que foi uma das turbulências mais fortes que a gente passou, que foi saindo da Califórnia e voltando pro Brasil, né? Gente, primeiro que o voo atrasou horrores porque tava com algum problema técnico. Então, foram o quê? Umas duas, três, quatro horas, né? Que a gente ficou parado lá. Todo mundo dentro do voo, já tava todo mundo sentado pra partir. E aí eles falavam, ó, a gente tá resolvendo uma questão aqui, não sei o que, não, 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 não. Aí nisso, tava eu e a Bruna no banco de trás, meu pai e minha mãe na frente. E tinha uma mulher sentada do lado do meu pai e da minha mãe, né? Que ela pegou o celular, ligou pra, sei lá, quem familiar dela e ela ficou falando, ai, porque o voo tá com algum problema. Ih, que medo de acontecer alguma coisa, do avião cair, não sei o quê. Gente, botando mó terror. Brasileiro também, né? Botando mó terror em todo mundo dentro do voo. Não é o tipo de coisa que você faz dentro do voo, né? Ninguém gosta de piada de avião caindo no avião. Ah, gente, a mulher falava essas coisas sem senso, todo mundo assim, tipo, ó, sem senso, né? Aí, beleza, levantou o voo o negócio depois de horas, depois de muito tempo. E aí, gente, no meio do negócio, no meio do trajeto, né? Não foi nem muito tempo depois, né? Acho que uma hora depois, o capitão vai lá e falou pra todo mundo, gente, aperta os cintos aí que a gente vai passar por uma turbulência. Mas não foi uma turbulência, foi a senhora turbulência. A pior que eu... Acho que foi a pior que eu passei. Eu não lembro de uma tão ruim quanto essa. Eu também não. Gente, falaram que é normal eles fazerem isso, já não sei, né? Mas a sensação que deu é que a gente tava sentada e que o voo tava assim e ele baixou com tudo. Porque parecia que você tava numa montanha russa, sabe? Todo mundo levantou, deu um frio na barriga, chacoalhou tudo, todo mundo gritando, eu com a Bruna, a gente se abraçou, pegou a mão da outra, assim. Meu pai tava sem cinto, bateu lá no teto. E eu tava dormindo e acordei. Normalmente eu desmaio no voo, né? Isso aí eu acordei, olhei pra Camila, peguei a mão dela, aí logo depois a turbulência... Já desmaiou. Eu fiquei desesperada, gente, a ponto de falar, cara, caiu aqui, mas eu dei graças a Deus que eu falei, pelo menos saiu meu pai, minha mãe e a Bruna junto, então vai todo mundo de uma vez, ninguém vai ficar sofrendo, assim, por uma tragédia, né? Foi horrível pensar isso, gente, mas é que na hora eu realmente achei que a gente tava indo na saladeira abaixo. Achei que a gente ia cair também. Foi horrível, sério. E todo mundo gritou, teve pano na luz, não foi? Foi um negócio... Gente, foi tenso, assim, filme de terror. Acho que foi a turbulência mais pesada que a gente passou, ou seja, coloquem cinto e não fiquem ligando pra família pra falar que você tá com problema no avião, que o avião vai cair, porque, né, piada, nada a ver pra fazer na situação. Deixa o povo desesperado. A gente ficou desesperada. Exatamente, na hora que deu a turbulência eu só lembrei da mulher falando. Você lembra do quê? Do problema do avião, da mulher, e você fala, é isso, ó, fui com Deus e... Que horror. Na volta também, que a gente fez Brasília e São Paulo, também teve uma turbulencinha de tempestade e o pessoal que era a primeira vez no voo deles, eles choravam, gritavam. Não, gente, turbulência é um negócio tão assim. Eu fico bem nervosa, sabe? E, bom, gente, se você chegou até aqui, eu e a Bruna temos uma novidade muito legal pra compartilhar com vocês, falando de todas essas viagens que a gente já fez e pedidos de vocês mesmos também, a gente criou, no ano passado, um curso ajudando você a planejar a sua viagem dentro do seu orçamento. Então, vai desde escolher o destino até você escolher uma passagem aérea, acomodação, falamos também de dicas de como economizar. Enfim, esse curso tá bem completo, então a gente queria anunciar que você já pode comprar esse curso. Esse curso é uma parceria com uma empresa chamada Bright Trip que é bem famosa pra cursos de viagem. Eu e a Camila, a gente tá bem orgulhosa do que a gente fez, tá muito legal o curso inteiro e a gente vai deixar todos os links do curso pra vocês aí na descrição pra vocês comprarem o curso. A plataforma é gringa dos Estados Unidos, então você vai sim pagar em dólar mais o valor aí do curso. Eu acho que tá bem acessível, levando em conta todo o conteúdo que você vai receber e eles têm outros cursos também, então se vocês quiserem dar uma olhada, mas tá tudo em inglês, eu acho que o nosso é o primeiro curso que eles estão lançando pro Brasil, pra brasileiros mesmo e eu acho que é uma ótima oportunidade pra você que quer começar a viajar, mas não tem ideia de por onde começar. E se você já viaja, eu acho que também nesse curso você vai encontrar outras dicas. Pensa que a gente pegou tudo que a gente sabe e colocou aí em forma de vídeos pra vocês, videoaulas, né? Então eu acho que esse é um conteúdo muito esperado por bastante gente, você não vai encontrar aqui no YouTube a gente mastigou tudo bonitinho e colocamos aí pra vocês numa sequência e a gente acredita que no final desse curso você vai conseguir planejar a sua própria viagem ou vai ter pelo menos mais conhecimento pra saber aí que norte tomar durante o planejamento. Não se esqueçam de ver os links que estão na descrição do vídeo não se esqueçam também de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos seguir a gente nas redes sociais Mila Faria, Bruna P Faria, Mancha BR e é isso. É isso, galera. Um beijo, é nóis. Tchau.